Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, esse canal é o Nerd Hacks, eu sou o Ili Então você que não vai receber vídeo já deixa o like bolado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho galera Vai ser um 2 em 1 agora, JRP, muito tarde, Obito e Kakashi, Fit Drake, oficial JRP E logo em seguida, Ishida, Machima Song, Chase Homem, Apocalipse Ishida Galera, dois sons numas vibes totalmente diferentes, acredito eu Mas, galera, ontem saí, fiquei fora esse ano de semana Mano, voltei uma caralhada de Rap Geek, uma caralhada de Anime pra reagir que saiu no final de semana Então, mano, se eu não trouxer 2 em 1, eu vou me atropelar depois Então, bora lá, trazer aqui, JRP, Ishida, primeiro som do JRP, bora lá E se torne membro, vários vídeos exclusivos, grupo no WhatsApp, servidor Discord, olha lá que logo, logo tá Jojo Esse mês vai vir Jojo aqui no canal, não sei se é Jojo ou Fate, eu fiz a enquete lá Eu sei que um vai vir aqui nesse canal, o outro vai vir no canal Willy Animes pra membros, galera Porque são dois animes que dá muito ruim, dá muito direito autoral, então Jojo é fatal, tá ligado? Então, na edição, então eu vou ter que trazer privado pra membros lá, infelizmente O primeiro episódio eu vou deixar livre, vou ver o que eu faço, eu deixo livre O primeiro episódio com bastante edição E o segundo eu deixo pra membros, fechou? Então bora lá E os restantes pra membros, então bora lá Senão eu vou deixar o primeiro episódio por 12 horas pra todo mundo E depois eu deixo pra membros Então fechou, bora lá 3 minutos e 37 do som do JRP E roda a vez Voltando, galera, bora lá 3 minutos e 37 1, 2, 3 de play 2, 3 de play 3 minutos e 37 Mano 7 Minha esperança está morta em meus braços Fala, né? É, eu tô arrepiado! É, eu tô arrepiado! É, eu tô arrepiado! É, eu tô arrepiado! Eu vi que ao recusar o teu amor eu fui um grande otário É, eu tô arrepiado! 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 Eu tô arrepiado! É, 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 eu tô arrepiado! A poscura notável, mas agora olha só para você Que loucura Você é fiel humano, desprezível Todos que você ama, se forem, você tem orgulho disso Mano, até atrás da fé Claro que não Eu ainda sinto esse medo Essa vontade de morrer Ainda cresci no meu pé Dá muito tempo Que eu não me lembro Quanto tempo faz Que eu não vejo mais brilho de ninguém Dá muito tempo Que eu não me lembro Quanto tempo faz Que eu não mostro bons sonhos pra ninguém Como o espelho quer Traz De hoje é só meus pecados Sempre me culpei por sentir que estava sentando em circo Meu coração foi despedaçado Eu achei que eu nunca mais teria o que foi perdido É, mas foi nas voltas da vida Que eu entendi Não sei o que dá até pra se enxergar de outra forma Se você que ataca dentro do comitivo Tenta transformar naquilo que te faz ser um cara Mas quer ser de papo de sorte Sei que o demônio que tá no seu peito Até no seu braço ele já fez o corte Voltou pra nós Olhos abertos E nunca tire eles do futuro Porque o passado é um tempo imutável E o seu presente pode mudar Tudo Um anjo Pra mim Pra eu não me preocupar Que esse maldito cicláve a chegada ao... Onde? Onde? Nesse mundo aforre Lá de mais ambal Lá de errados meus pecados O cariço se dá morte Onde, 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 onde Deu que se me rodear O cariço se dá morte Que isso? Que isso? Ô Mano, absurdo, tá? Mano, não dá aula, o Sheila fez o rap sobre a máquina Não foi sobre o Deng, tá ligado? Não foi sobre o personagem feminino Ô, você não é alguém que inventa mais disso, mano Sempre comenta aí Quando eu vejo a Dia, faz muito isso Quando você faz sobre um personagem masculino, eu acho muito foda, mano Porque você não tem que se prender só A estética, a aparência do personagem Ao gênero, tá ligado? Mano, porque se você gosta Do personagem, independente se é um personagem Homem ou mulher Mano, você pode fazer um rap dele Mano, tá ligado? Interpretar como se fosse Mano, eu acho que não tem nada a ver isso Eu acho muito foda quando acontece, é isso, mano Espero que tenham gostado do vídeo, já deixa aquele like bolado Compartilha e se inscreve, mano Cara, esses dois cresceram muito Como artistas, mano, e é isso Só vão cada vez mais altos, já pegaram 100k Logo, logo, mano, é a nova geração Basicamente Não sei se já seria a terceira ou quarta geração Da Rap Geek, mano, porque se for ver Mas se for parar pra ver, tem uns Tem as gerações da Rap Geek ali, né Taus e 7 minutos ali na primeira Logo depois ali tem Emega Rap, Felicia Rock, VMZ Cipada, esses eu consideraria A terceira geração da Rap Geek, tá ligado? Tipo o Tomant, tá ligado? Tem a terceira geração Mais ou menos isso, é isso Se for gostar do vídeo, deixa aquele like pro lado Compartilha e se inscreve Ative o sininho Tamo juntão E, Fala!